Eu tô mudando, então eu tive que vir aqui no Walmart pra tentar achar um sofá novo, porque eu vou comprar um sofá novo Mas, daí eu achei, olha só o que eu achei Televisão Ih, eu tenho uma TV de 60 polegadas, mas essas daqui são um pouquinho maior 65 E olha o preço Essa daqui é 998 dólares É a Samsung, essa daqui, ó Essa daqui, 65 polegadas E ela tem HDMI 2160p Pener Tem Wi-Fi E é 4K Olha essa daqui Por 998 dólares É a Vizio, que é um pouquinho mais barata 4K 70 polegadas Também é 4K Ultra High Definition Tem Wi-Fi 2160 com HDMI Olha o tamanho Comparado, essa daqui é de 65 Essa daqui é de 70 Daí tem uma outra de 65 ali em cima E uma de 60 aqui Vamos ver os preços das outras Das mais menorzinhas, mais pequenininhas 798 dólares Só 798 dólares LED Smart TV da Samsung Essa daqui é igual a que eu tenho Ela é 1080p 1080 Com Wi-Fi embutido HD HD e HDMI E HDMI Essa daqui 55 da Vizio Olha só Esse daqui é de 50 50 da Vizio 55 é essa daqui 528 dólares E essa daqui 50 polegadas 398 E olha só Se você usar o cartão do Walmart Você consegue financiar Dividir em pagamentos 6 meses Se você comprar entre 150 dólares e 298 dólares E se você comprar mais que 299 dólares 299 ou mais Você consegue fazer pagamentos de 12 meses Então você consegue financiar uma TV dessa por um ano Então 400 dólares por um ano Vai dar o que? 40 dólares por mês É, porque tem um juro aí, né? Olha essa daqui Essa caixa Olha o tamanho dessa caixa E essa televisão aqui Já vem com Netflix E se eu não me engano Já vem com Chromecast também Essa daqui vem Se você ver aqui, ó Ela vem com Pandora Ela vem com uma tela de aplicativos, né? Tem Pandora Tem YouTube Tem Voodoo O Amazon Netflix Que são os aplicativos que a gente usa aqui, né? O Pandora Aqui no Brasil não funciona o Pandora Eu tentei usar e não consegui Quando eu fui pro Brasil Aí seria o equivalente o... Spotify Spotify 70 polegadas Visual E essa daqui Vem com esses aplicativos aqui, ó Netflix iHeartRadio Que é igual o Spotify Hulu Voodoo Que é pra assistir É igual o Netflix Pluto HBO YouTube Spotify Pandora Tem mais de mil aplicativos pra essa televisão Essa televisão tem um processador dentro dela Então vamos ver aqui O que que tem dentro dela Ela tem O Chromecast embutido Então se eu tivesse tido qualquer coisa do celular Ela... Eu posso mandar pra ela direto Ela já tem Wi-Fi embutido Ela tem um Octa-Core processor Na minha época Quando eu cheguei nos Estados Unidos Tinha o Pentium 4 Daí veio Quad-Core Que era quatro processadores Era o processador que fazia o trabalho por quatro Esse daqui é um Octa-Core É um processador que faz trabalho de oito Tá? Então é um Octa-Core Ultra Definition Ultra High Definition Full Array of LED Então é LED de canto a canto, né? Clear Action 120 Hz de Refresh Ray Então significa que a imagem Ela atualiza bem mais rápido na tela Então você tem uma sensação De realismo maior E aqui tá falando que ganhou vários prêmios Isso aqui Tá? 4K E-Series 70 polegadas Tem... Vem... É... Home Theater Display E ali tá falando que você pode usar o celular Pra jogar pra tela E o preço dela 998 dólares E essa daqui também dá pra financiar Porque ela cai dentro daquele... Daquele 299 ou mais Então dá pra financiar 12 vezes E essa daqui É aquela lá Vamos ver lá Vamos voltar lá e ver Dá pra financiar... Pagar... Pagar menos 12 vezes, né? Vai ser um pouquinho a mais do que o preço mesmo Mas dá pra pagar em 12 vezes Cadê ela? Vamos ver Deve ser essa daqui É essa daqui, ó Essa vídeo aqui Essa daqui é tudo que tinha lá Essa primeira aqui Vamos ver... Vamos ver as televisões um pouquinho menores E essas televisões eu consigo ligar Porque tem o HDMI Dá pra ligar o computador nelas Então, que nem a minha televisão de 65 polegadas 60 polegadas Eu consigo ligar o meu computador nela Então, às vezes, eu uso até ela como monitor de vez em quando Aqui são as televisões um pouquinho menores Mas nem compensa Porque, olha só Essa daqui de 32 da Samsung 32 LED 178 dólares Tem Wi-Fi, tem HD Mas é 720p Tem duas portas de HDMI HDMI Mas é 178 dólares A outra lá é 400 e pouco É bem maior Olha essa daqui, ó Deixa eu mostrar essa daqui Tá vendo? Olha o tamanho da minha mão perto dela Então não é muito grande, não Essa daqui também, ó É Vizio A mesma marca daquela lá Que era de 70 polegadas É uma marca um pouco mais barata É o tamanho da minha mão perto dela Dá pra ver? 32 polegadas 198 dólares Então, meio que é mais fácil 200 dólares por essa Ou o dobro por uma de 70 Compensar mais comprar uma de 70 E já faz os pagamentos, né? Porque essa daqui nem Porque ela é menos de Ela é menos de 299 dólares Então só pode fazer 6 meses de pagamento Aquela lá Que é mais de 299 Você pode fazer um ano de pagamento Olha só essa daqui Não sei se vai dar pra você ver Mas ela é Ela é envergada Ela tem uma curva Então esse canto aqui Ele é mais perto Esse canto aqui Ele é mais perto E o meio é afundado Dá uma sensação ruim Quando você assiste 788 dólares 65 polegadas Que é igual aquela de 70 Mas é um pouquinho menor, né? Então vem com as mesmas coisas Que eu tinha falado lá Com o V8 Que é o Octa-Core Então essa televisão aqui Tem um processador dentro dela Um processador Que é duas vezes mais capaz Do que um quad-core Dentro dela E é 65 polegadas 778 dólares Essa daqui De 48 polegadas Deixa eu ver se tem o mesmo processador Dentro dela Essa daqui não tem processador Não tá escrito Flurry of LED Não tá escrito Que tem processador aqui E ela custa 378 dólares Mas tem que ter Porque tem os aplicativos ali Só não tem Esse fodão ali, né? O Octa-Core Essa LED aqui Da LG Que é uma marca popular no Brasil 348 dólares E ela tem 49 polegadas Aqui embaixo 49 polegadas 348 dólares Essa Vizio Que eu já falei Que é uma marca baratinha aqui Mais fácil De comprar, né? 498 dólares 55 polegadas 500 dólares 55 polegadas Olha essa daqui Essa Philips Philips tem no Brasil 55 polegadas 55 polegadas Quantos que vocês acham que é? Eu vou esperar vocês tentarem adivinhar Preparados? 448 dólares 448 Vem com a Net TV, né? Que é tipo uma internet Com 75 aplicativos Ela vem com O 120 Refresh Rate Que é a moda agora, né? Então a imagem atualiza mais rápido Dá uma sensação mais real Ela vem com Com Wireless E ela é 4K Upscaling Aqui tem algumas televisões Um pouco mais baratas Essas daqui, ó Da Vizio De 32 polegadas 148 dólares Essa daqui da Samsung De quanto? 32 polegadas? 32 aqui Tá 228 Essa daqui tá 133 dólares E é de 32 polegadas Da Element Essa daqui da Sony Eu acho que a Sony É uma marca que existe no Brasil 32 polegadas 128 também Olha só Sony Por 228 Não sei se dá pra vocês verem ali É 200, né? Essa daqui de 40 polegadas Tá só 328 O que que tem nela de bom? Bom, mesma coisa, né? Smart Hub Essa daqui é 60 Motion Rate Wide Color Enhancer 1080 Tem Netflix Já veio embutido já Aqui tem a Vizio De 40 polegadas A Vizio É uma marca Eu gosto da Vizio Mas Eu tenho um monitor Vizio Na verdade Mas É uma marca mais barata 298 Tá saindo isso daqui, ó 298 40 polegadas Vizio Então, galera É isso aí Sabe o que que é o mais interessante? É que essas televisões Você pode levar pro Brasil Algumas delas, né? Eu não sei exatamente As especificações Modelos Isso e aquilo Mas Você pode levar pro Brasil Quando você vem pra cá Até 500 dólares De mercadoria Então Essas televisões Que são menos de 500 dólares Você pode levar E despachar como uma mala Então O que você tem que fazer? Quando você vier Pros Estados Unidos Você vem com uma mala menos Vem com menos roupa Daí Quando você voltar Você despacha Uma televisão dessa Como uma mala Agora Pode ou não pode Haver algumas restrições Dependendo do tipo De TV Mas quando eu trabalhava No aeroporto Tinha gente Que despachava televisão Então eu sei que pode Eu só não sei exatamente Qual a televisão Qual o modelo Que pode Que não pode Mas se for menos de 500 dólares Você consegue entrar no Brasil Sem problema Sem ter que pagar A multa, né? Da alfândega Sei lá como que chama Mas Tô perdido Mas você tem que Também saber Que é 500 dólares Total Não é 500 dólares Pra cada mercadoria Então se você Vamos supor Comprar uma câmera Um computador E uma televisão Vai passar dos 500 dólares Aí você vai se ferrar É 500 dólares De toda a mercadoria Que você tá levando Tá bom? Muito obrigado por assistir Compartilha esse vídeo Se você gostou Até mais Tchau 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 Tchau